Eu tinha 14 anos de idade e conheci um garoto por redes sociais. Ele tinha 16. Logo, de tanta gente conversar, bater papo, ele era super carinhoso, bonzinho, sabe? Eu descobri que ele morava algumas ruas atrás da minha casa. Então, por a gente morar perto, a gente começou a se ver sempre. E a gente começou a ficar, começamos a nos envolver e eu gostava muito dele. A minha mãe, ela era mais rígida, ela não gostava, mas eu sempre arrumava uma desculpa e ia encontrar com esse garoto, eu conseguia fugir da minha mãe, da minha casa, pra poder ficar com ele. Era um relacionamento assim, sem aprovação da minha mãe, minha mãe não gostava de jeito nenhum, mas ele me fazia muito bem. Até que, mais ou menos, uns seis meses que a gente estava ficando, bem no dia em que eu consegui encher o saque da minha mãe pra minha mãe, aceitar ele lá em casa, pedir a minha mãe pra namorar comigo, eu descobri, através do meu irmão e do meu primo, que ele estava indeciso entre outra garota. Inclusive, ele teve a cara de pau de postar no Facebook que ele estava indeciso. Naquele momento, óbvio, eu fiquei muito magoada com a atitude dele. Decidi mandar mensagem, falei pra ele que ele não precisava ficar indeciso, eu tinha 14 anos, mas eu não era boba. Falei pra ele que ele podia ficar com a garota e terminei com ele. Não demorou muito, óbvio, pra ele vir atrás de mim, chorando, pedindo perdão, querendo realmente oficializar um relacionamento. Eu fiquei um pouco assim, de cara, não aceitei. Mas aí, de tanto ele mandar mensagem, arrependido e tals, depois de umas semanas eu aceitei, perdoei ele, aceitei a gente continuar ficando. Mas aí, minha mãe também não aceitou de jeito nenhum ainda, mas depois do jeito que ele tinha feito comigo, do jeito que ele tinha me deixado. Mas, a gente continuou ficando e ele se mostrou totalmente outra pessoa. Ele realmente começou a me respeitar muito, começou a me tratar muito bem, e começou a me fazer me sentir segura, me sentir, sabe, única. E aquilo foi me fazendo cada vez bem. E aí, de pouco a pouco, uns seis meses depois, completando um ano que a gente estava ficando, a minha mãe acabou aceitando o relacionamento, porque ela percebeu que ele estava bem carinhoso comigo, que ele já era um cara legal, que ele realmente tinha se arrependido do que ele fez. Eu conheci algumas pessoas da família dele. E eu fiz 15 e ele fez 17. E aí, nessa altura aí, eu fui, perdi minha vida de idade com ele. Não foi nada forçado, foi porque nós quisemos mesmo perder juntos. Ele também era virgem. O tempo inteiro ele me perguntava se eu tinha certeza se era isso que eu queria. E sim, aconteceu uma vez. A gente teve relação sexual, na verdade, duas vezes, sabe? E foi tudo muito intenso, foi tudo muito bom. Aí teve um dia que eu lembro que eu estava na minha casa, ele estava na casa dele, e ele começou a me mandar mensagem no WhatsApp. E ele me falou assim, ele começou a desabafar comigo os problemas familiares que ele estava passando. E, sinceramente, eu não conseguia confortar ele, porque eu não tinha palavras para confortar ele. Eu não sabia como ajudar ele naquela situação. Foi quando ele me mandou uma mensagem assim, eu quero que você fique bem, eu amo você. E naquele momento que ele me mandou aquela mensagem, ele parou de mandar mensagem. Eu apertei para ele o que tinha acontecido, estava tudo bem. E ele parou de mandar mensagem. E isso já era bem tarde, então eu peguei no sono também e dormi. Quando foi umas quatro horas da manhã, eu comecei a receber ligação no meu celular dele. Eu atendi. E quando eu atendi, era o tio dele. E o tio dele chorava muito no telefone. E eu perguntei o que tinha acontecido, o que tinha acontecido. Ele não conseguia responder e desligou. Naquele momento, eu perdi total o sono e comecei a retornar. Retornar, 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 retornar. Por que o tio dele tinha ligado? Por que o tio dele estava ligando? Por que era do celular dele? Por que estava acontecendo? Era quatro horas da manhã. Aquilo foi... Eu não gosto nem de lembrar que eu arrepio. Aquilo foi muito... Sabe? E eu ligando. E de tanto eu insistir, o tio dele atendeu. E a única coisa que ele me respondeu foi assim. Ele se foi. Ele se foi. E eu falei, do que você está falando? Ele falou assim, vem pra cá. Ele se foi. Naquele momento, eu fiquei... Nossa, eu acordei a namorada do meu irmão, minha cunhada. Pedi um Uber pra não ir andando até a casa dele. E a gente foi. Eu já fui chorando dentro do carro. Falando, meu Deus, como assim ele se foi? Do que ele está falando? Dentro do meu coração, eu estava assim... Eu espero de verdade que seja uma tralagem ridícula que ele esteja fazendo. Mas que ele não tenha ido. Meu Deus, do que ele está falando? Como assim? Por que está acontecendo isso? Quando eu cheguei na casa dele, junto comigo, já chegou as ambulâncias, polícia. E quando eu entrei na casa dele, gente... Ele tinha tirado a própria vida em cima do... Ele estava em cima do sofá. Ele estava em cima do sofá. E aí, naquele momento, eu... Eu lembro que eu ficava assim... Deus, mas por quê? 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 Como que eu não percebi que ele tinha depressão? Como que eu não percebi que ele queria tirar a própria vida? Como que eu não enxerguei? Como que eu fiquei com ele tanto tempo e eu não vi? Como que eu não vi? Como? Como? E eu não queria aceitar que aquilo era a realidade, sabe? Eu estava em cima dele e eu chorava muito. Eu lembro que eu segurei a mão dele. Eu beijava. Eu pedia tanto para ele. Eu pedia tanto para aquilo. Isso é mentira. Eu pedia tanto, 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 tanto. Eu falava, Deus, por favor, Deus. Traz ele de volta para mim. Deus, traz ele de volta para mim. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. E eu fiquei muito abalada com toda a situação. Mas ele realmente se foi. Ele realmente se foi. Foi um choque para todo mundo. Foi um choque para mim perder. Um namorado. Foi um choque, sabe? Sei lá. Por muito tempo eu fiquei me questionando. Como que eu tive relacionamento com a pessoa? Como que eu nunca me toquei? Que ele... Sabe? Que ele tinha problemas. Que ele tinha depressão. Que ele seria capaz de fazer isso. Como que eu não conseguia ajudar? E por muitas vezes eu fiquei me culpando. E sabe qual foi a pior parte? A família dele depois ficou tipo me questionando. Vocês brigaram? Vocês discutiram? Vocês tinham terminado? Sabe? Como se eu tivesse algum pingo de responsabilidade no que ele tinha feito. Sendo que não. Não. O último mensagem que ele me mandou foi eu te amo, sabe? E eu não entendi o que tinha acontecido. Eu não entendi por que ninguém... Ninguém entendeu por que ninguém entendeu. E aquilo foi muito ruim. Me deixou muito mal por muito tempo. Eu fiquei muito abalada, sabe? Me bloqueou, me traumatizou, me dificultou a continuar. E aí com o tempo acabou que eu comecei a descobrir algumas coisas que assim... Não vou falar que foi bom, mas foi me ajudando a superar essa perda, sabe? Que eu comecei a enxergar que ele não era também... Eu comecei a endeusar ele, sabe? E aí quando passou o tempo eu descobri que ele tinha 37 anos, né? E ele era envolvido com uma mulher bem mais velha do que eu. Que tinha um filho da minha idade. Que o filho dela estudava na minha sala de aula. E eu descobri que tipo ele se envolvia com ela, sabe? E aí fiquei muito bangoado de saber que ele me traía com essa mulher mais velha. E isso me deixou muito abalada. E aí sabe qual foi o pior? Depois eu descobri... Que ele também tinha ficado com a minha melhor amiga, cara. Com a minha melhor amiga. Que cresceu comigo desde os meus 6 aninhos de idade. Eu tinha ela assim como irmãzona. E eu descobri também pela boca dos outros. Porque a pessoa... Ela vai morrendo, né? Todas as histórias com ela vão surgindo. Então começaram a surgir. Eu fiquei muito mal. E aí eu comecei a superar isso, sabe? A entender que tipo... Não era culpa minha. Que tipo ele me traía horrores. Que ele, sabe? Mentia muito pra mim. E que tipo... Pra eu não ficar carregando essa culpa. Esse peso, sabe? Dentro do meu coração. Pra eu conseguir olhar pra frente. Pra eu conseguir seguir. Foi muito difícil, sabe? Ouvir as pessoas falando. E trazendo essas coisas ruins. Sabe? Pra piorar. Mas enfim. Eu peguei tudo isso. Pra tentar seguir a minha vida. E depois de um ano que ele tinha ido. Eu conheci o meu atual namorado, sabe? E ele me tratou muito bem. Ele conseguiu me ouvir. Ele totalmente oposto. Um relacionamento totalmente diferente. Eu também mais velha. Já tava com 18 anos de idade. E assim... A minha ex-cunhada. No caso a irmã do meu ex-namorado. Que foi embora. Ela tipo me mandou mensagem. Quando descobriu que eu tava namorando. Sabe? Tipo brigando comigo. Falando que tipo... Como que eu tinha coragem de me envolver com outra pessoa. E eu falei pra ela, sabe? Que tipo... Eu tô viva. Eu tô aqui. Eu não posso me fechar. Ficar trancada dentro de um quarto. E chorar a vida inteira. Eu já sofri durante o ano inteiro. Me senti culpada diversas vezes. Descobri várias coisas que não foram legais. Que ele fazia comigo. E tipo... Eu tinha que continuar. Não podia continuar como eu tava. E enfim. As pessoas não entenderam. Mas hoje eu tenho três anos e sete meses com o meu atual namorado. Ele é um cara que me faz muito bem. Que me faz muito feliz. E eu conto essa história. Porque muitas das vezes a gente carrega uma culpa. A gente acredita que a gente tinha uma responsabilidade. Ou que a gente tinha que ter percebido. Que a gente podia ter ajudado de algum jeito. Cara, uma pessoa quando ela... Ela pensa em tirar a própria vida. E ela faz isso escondida e calada. É uma coisa muito pessoal dela. A gente não pode se culpar, sabe? Pelo menos eu me senti muito culpada. Muito mal. E eu conto essa história com muito pesar. Mas eu também fico feliz que eu não entrei numa depressão profunda. E que eu descobri a verdade sobre ele. E que hoje eu tenho um relacionamento tranquilo e de paz. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Vocês sabem que aqui no canal a gente fala muito sobre suicídio. Né? Setembro amarelo. Pra mim, o setembro amarelo tem que ser em todos os meses. Porque sempre acontece. As pessoas não se suicidam apenas em setembro. E quando a gente vê histórias desse tipo. É muito difícil a gente tentar entender o motivo pelo qual uma pessoa tirou a própria vida. Né? É uma coisa totalmente pessoal. O sentimento de uma pessoa quando ela se sente vazia internamente. Quando ela se sente sozinha internamente. Ela cobre, né? Todo o seu ser fazendo com que você não ouve, não escuta, não fala. Não se pronuncia. E por fora você tá sorrindo. Enquanto por dentro você tá chorando. Então, é muito importante a gente dar a mão a outras pessoas. A gente fazer as outras pessoas sorrirem. A gente tentar tomar cuidado com o quanto a gente julga o outro. A gente tentar entender a história do outro. A raiz do problema do outro. Se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque o mundo já é doente. As pessoas já são doentes internamente. A gente não precisa da sua reprovação, da sua rejeição, do seu apavoro, da sua agressão. Porque tudo isso pode acarretar um suicídio. Então, o que eu deixo no vídeo hoje é... Se você puder evitar trazer infelicidade pra vida de alguém, evite. Se você puder deixar de fazer um comentário negativo, evita. Você não vai se somar com nada. Fica calada, fica na sua, vai viver sua vida. Porque você pode, com um pouquinho do que você fala, com um pouquinho do que o outro fala, com um pouquinho do que o outro faz. Todo mundo vai fazendo um pouquinho com uma pessoa. Só pra ela é muito. Pra você não foi nada. Pra você foi um comentário nada. Mas pra ela que tá recebendo comentários, ações, rejeições de todos os lados, é muito. Então, o que você puder evitar de ser desnecessário na vida de alguém, evite. Seja evolução, seja luz, seja prosperidade, seja bênção, sabe? Seja abraço, seja amor, seja carinho. Se você não conseguisse isso, então não seja nada. Seja neutro. Mas não seja negativo. Não seja ruim. E o outro ponto é sobre a culpa. Não carreguem a culpa também, gente. A não ser que você realmente foi lá e descarregou um monte de merda em cima da pessoa. Aí, infelizmente, a gente acaba colocando a culpa. Mas não pela pessoa ter tirado a própria vida, mas pela gente não ter conseguido controlar a própria emoção. Eu falo muito isso na minha mentoria. O controle das nossas emoções, gente, gera grandes resultados. Se você não consegue controlar as suas emoções, você é um adulto infantilizado. Sabe? O controle das emoções é um grande poder interno. Então, vem para essa parte da minha mentoria. Eu vou deixar o link na descrição pra você entrar no grupo. Então, se você sente que você não tem controle das suas emoções, entra aqui no link. Entra no meu grupo do WhatsApp pra você fazer parte dessa mentoria incrível que a gente segura uma na mão na outra. Pra gente se transformar, pra gente se converter e pra gente conseguir voar, ser livre, ser feliz e ser uma pessoa equilibrada. Tá bom? Então, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.